Eu vou fazer aqui a rotina de escovação do Tomás. Para escovar o Tomás uso o Fast Shower, a escova de pinos em bolinhas nas pontas e pente. Eu uso isso aqui. Então o que eu faço e o que é importante fazer? O Shih Tzu possui bastante pelo. É importante você dividir esse pelo. Dividir aqui. Dividir o pelo para você conseguir escovar certinho toda a pelagem. Se não, a escova ou pente não vai chegar até o lado. Aí você começa a pentear por partes. Eu primeiro utilizo aqui o pente e depois eu passo a escova. Então... Passo a escova aqui. Como eu mantenho uma rotina aqui, né, mamães e papais? A pelagem do Tomás não está cheia de nó. Né? Então por isso que é importante que você mantenha uma rotina. Para o seu cachorro aceitar esse procedimento. E também para ele não ficar cheia de nó, né? Então, um grande erro que muitas mamães e papais cometem, né? É isso mesmo. Não ter uma rotina. Uma rotina de escovação. Aí o cachorro fica agitado e tudo mais. Porque ele não está acostumado a fazer isso, né? Então, como você pode ver, quando mantemos uma rotina, fica muito mais fácil escovar a pelagem. Então, faço uma rotina que isso vai te ajudar demais. Demais. O Shih Tzu é um cachorro que precisa ter essa rotina, né? Ele possui pelos longos. Os pelos estão aí por algo. Não é à toa que o Shih Tzu tenha o pelo longo, né? Como sabemos, o Shih Tzu é um cachorrinho muito sensível da pele, né? Então, esses pelos longos, protegem eles. Protegem eles da pele. Eu faço a escova de pinho e bolinhas nas pontas. Ai, bueno, mas por que tem que ser sem bolinhas nas pontas? Os Shih Tzu não são de pelagem lisa, né? Cada cachorrinho tem um tipo de pelagem. Os Shih Tzu entra na categoria de pelagem lisa. Então, a escova com bolinhas nas pontas, ela o que faz é que quando você passa a escova no pelo do cachorro, né? Na reventa pelagem. Então, é importante que você utilize a escova certa. Até porque os resultados vão ser bem diferentes. Se você usar a escova certa. Né? Bom, mas mostro aqui para as mamães e os papais. Como a gente já fez essa parte. Né? Gente, o... Tem que ter me perguntado muito. Ivana, você já... Já tosou Tomás alguma vez? Já. Já. Quando eu estava grávida, eu tive que tosar ele. Porque eu tive que ficar de repouso e não conseguia manter a pelagem, né? Mas eu sempre tosei na tesoura. Na tesoura. E isso foi um ano seis meses, né? Então, ele tem um ano seis meses sem tosar, né? Só a tosar gênica. E eu leio a pelagem como que está agora ainda falta bastante, né? Para ele crescer, né? Chegar até aqui. Mas estamos indo, né? Tomás. Então, isso, mamães e papais era o que eu queria compartilhar com vocês, né? Mantenha uma rotina. Faça com calma. Escolha um lugar confortável para você ir. O seu cachorrinho, né? Não vai predisposto a que você não vai conseguir. Porque você não vai conseguir mesmo. Ok? E bom. Se você quer aprender mais sobre os cuidados da pelagem em casa. No banho. Escovação. Limpeza de bigodes. Mamães e papais. Eu vou deixar aqui o link do curso Guiador Shih Tzu. Que lá tem aulas sobre tudo isso. E muito mais, na verdade, né? Enestramento, saúde, sobre a raça. E espero que tenham gostado dessa dica.